A Secretaria de Esportes de Rio Preto em parceria público-privada deu início ontem ao projeto Ciclo Lazer, que incentiva a prática de ciclismo da região da Represa Municipal. Agora basta chegar ao posto montado pelo parceiro da Prefeitura, apresentar um documento com foto e pegar emprestado uma bicicleta para pedalar pela ciclovia, que ficará montada em dias específicos na região da Represa. Vamos ver a reportagem. Domingo com sol, combina com pedal, é claro. E os amantes do ciclismo agora têm uma nova opção de rota em Rio Preto. O projeto Ciclo Lazer foi inaugurado neste domingo. A iniciativa esportiva oferece um percurso todo sinalizado e monitorado. E as bicicletas podem ser usadas gratuitamente pela população. São quase 7 quilômetros de percurso. A nossa ideia inicial está programada para os próximos seis meses, todos os domingos consecutivos. É uma parceria público-privada. E nós fizemos uma coisa um pouco diferente dessa vez. Nós estamos saindo aqui do Natalona, do Júpiter Olímpico, e passando a ponte, nós cercamos, interditamos totalmente para que as famílias fiquem realmente à vontade, tenham aquilo ali como um ambiente tranquilo, familiar, para que possam andar de bicicleta, trazer suas crianças e percorrer toda a ciclovia até o final da Represa 3, onde iniciaremos a pista do Saran. O percurso vai funcionar todos os domingos, sempre das 7 da manhã ao meio-dia. Com exceção dos menores de 18 anos, que precisam estar acompanhados dos responsáveis, para retirar as bicicletas é muito fácil. Basta apresentar um documento com foto. É só a pessoa chegar até a tenda da Unimed, com o documento reconhecido nacionalmente como foto, apresenta o documento e retira a bicicleta emprestada por uma hora, podendo pegar o percurso que sai do Júpiter Olímpico até o final da Represa. E já no primeiro domingo, o projeto agradou bastante quem estava passeando ali pela região da Represa Municipal. O Marcelo foi um deles. Ele estava caminhando com o filho e aproveitou para pedalar um pouquinho em família. Essa iniciativa é maravilhosa, principalmente esse término de pandemia, nós ficamos praticamente dois anos presos dentro de casa, sem uma atividade física, próximo à represa e tudo mais. Então, isso está sendo maravilhoso. É a primeira vez que eu venho e essa iniciativa está sendo bem legal. Olha, como o Nelson disse que é um entendido em ciclismo, que eu já falei que o Nelson pedala o quê? 100, 200 quilômetros em algumas situações por dia, né? O Nelson gosta, é uma pessoa entendida, né? É muito bacana isso daí, porque tem muita gente, Nelson, que é difícil levar a bike, tem que ter aquela estrutura no carro, né? Mas fazer um investimento, por exemplo, numa bike, é complicado, nem todo mundo tem essa possibilidade. Ou, de repente, acaba se esquecendo, vai lá fazer um passeio e já pega a bike. É muito bacana isso daí. Entendi, o Nelson está pedindo até para eu reproduzir uma solicitação dos ciclistas para liberar a ponte da represa 3, da ciclovia, que a gente mostrou aqui que tinha algumas ripas soltas, buracos lá. Então, o pessoal está pedindo a liberação. Vou pedir para o pessoal da prefeitura aí, a gente vai mandar essa solicitação. Outro dia, a gente mostrou aqui no Flagrota na Record, né? O pessoal está pedindo para... já foi recuperada lá, Nelson? Ainda não? Então, foi interditada. Então, a gente vai estar mostrando aqui amanhã essa solicitação aí, vamos buscar resposta do poder público, né? Mas é sempre muito importante incentivar a prática esportiva, porque tenha certeza, quando o município, com essa parceria, coloca à disposição aqui bicicletas, que sejam 10, 20, 30, 40, 50, pode ter certeza que lá na frente vão ser 20, 30, 40 pessoas a menos nos postos de saúde, né? Porque a gente está fortalecendo uma população mais saudável, né? É muito importante isso daí. Aliás, eu acho que outras cidades tinham que seguir esse exemplo, né? Para incentivar as pessoas a pedalarem. Muito bacana isso daí, até porque estão aí num... num dos cartões postais aqui da cidade. E aí E aí